Coração ardente, mas cabeça fria 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 Chaco, a hora de fazer valer a pena. Os tempos da vitória estão a nosso favor. Esse é o seu último jogo! Round 4. Fight! Vambora! Fica! 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 Go! Fica! Fica! E aí Ah Hora de fazer valer a pena Ah Final round Fight Ah 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 Hora de fazer valer a pena Ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri